Olá galera, beleza? Hoje tem play com o Davi Sassi aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, lá em Viradouro. E hoje eu vou levar comigo, como eu sempre levo a HX, eu ligo direto em linha, vou mostrar pra vocês lá na hora o som dela direto em linha, meu Huawei, o Boost, delay e o controlador, beleza? E a Gita, a minha companheira de sempre aqui, minha tele, minha Zaganin, coisa linda de Deus, que hoje o som vai ser pesado, o Davi Sassi tem muito som com distorção, gruvado, tem bastante solo, então vem comigo aí e me acompanhe nesse play aí, valeu! E aí Tom, só alegria? Não, isso é feio mesmo, não tem jeito, tem que mostrar a realidade. Aqui ó, seu amigo Bess, o Dario dormindo lá, tá dormindo Dario? Não, tá passando, ah não, tá conversando, ele fala muito Dario, o Brother Tech hoje aqui ó, é nóis, e Rafael, já já vai rolar o som, já já não, daqui umas 12 horas. Fala aí galera, estamos aqui em Viradouro, vou passar o som, o som aqui montado já, vou mostrar pra vocês o meu set, certinho a timbragem, vem comigo aí. Vindo agora aqui, vou passar o som, ligar, vem comigo aqui ó. Tens minha vida, minha força, meus dias, és tudo pra mim. É isso aí galera, bora ligar isso aqui, ver o som daqui a pouco. Aqui a HX, vou ligar direto em linha hoje, vou usar dois amps aqui pra sentir o estéreo aqui no palco. Vamos que vamos, vem comigo aí, vamos ver esse som aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu tô usando hoje aqui, a Guita, hoje é um show, né, de frente de igreja. Então, eu tô usando dois amps só de retorno, eles não tão microfonados, tá? É um Fender Ultimate Corus e um Marshall. Então, a minha Guita tá saindo aqui ó, em estéreo, aqui entra no HX, sai aqui no meu delay, aí tá entrando aqui o canal estéreo, né, o mono. E o estéreo aqui, tá, sendo estéreo. E aí, do direct, eu ligo nos amplificadores aqui, pra dar o retorno pra mim, da Guita, né. Então, ó, vamos conferir o timbre aqui, só do palco, ó, 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 o clean, é isso aqui, ó. Drive. O som aqui de ambiência. Beleza? Então esse que é o... O som aqui de ambiência. O som aqui de ambiência é o limite de espírito, ó. E aí? Oi. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! Eu não acanço a minha vida Eu não acanço a minha vida Eu não acanço a minha vida O chão vai tremer O céu vai ser, o céu vai ser, o céu vai ser, o céu vai ser. O céu vai ser, 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 o céu vai Eu vejo meu prazer, santo Quem é no salto dos santos? No salto dos santos A fumaça Mesmo ouve Só teus olhos E vem Que vai judir tuas asas Se eu não pareço Não temo Quem me leva A minha água Tranquilidade O meu pastor Brindar Com a graça Em teu amor Te ouvir Te ouvir Te conhecer É a maior Riqueza Que o homem Pode ter Senhor Tu cumprirás O desejo Do meu Coração Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto De ti Dois crianças Vão ter Te conhecer Cada vez mais Tua palavra Guardarei